e salve salve família como é que vocês estão tudo beleza rapaziada nova contratação aí ó fez robo nesse papacapinha aqui um viviti tava até cantando e tava conversando com meu avô tá sujo pra poxa aqui ó peguei já assim é aí tava dando até uns cantorzinhos na mão já fez um repassezinho tem um vídeo aí no bichinho como é que eu falo pra vocês um short 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 é mas rapaziada um passarinho até bom gostei do passarinho tem um cantuzinho top eu fiz trocado mas trocado não deu a ideia de vai lá na zinha boa dei uma descarga de moto eu fiz um jogo peguei um passarinho um vivitizinho bom bom rapaziada passarinho bom cantuzinho até bonitinho e agora na hora que dá umas passadas é meia afrojada né tem hora que me dá umas passadas mais ou menos vamos ver se tem que dar uns cantuzinho aí amanhã vou ver se eu gravo uns vídeos de manhã é mais fácil de pegar cantando né é rapaziada chegou aqui não é porque não gravei nos primeiros dias rapaziada tá é como é que fala tá tá mal ocupadão bem ocupado mesmo peguei na última eleição que teve é mas rapaziada passarinho chegou aqui espancando o top só que o outro começou por um mateiro começou a encostar encostar a gente começou a fazer uma passezinho deixei dentro de casa o mateiro dentro de um carro dentro de casa começou a gente começou a bater as porra tudo aí o passarinho acabou dificultando mais a cantar mas tá voltando graças a Deus já passou repassezinha toda uma puxada vem cantando na mão ali e o horário que é né agora deu uma pausazinha assim que acredito que não tá acostumado com a câmera né rapaziada que tem passarinho para você sair a ponta sair um lacinho e para mais de cantar né e agora tem passarinho que não tá não liga para nada né mas tem passarinho é passarinho que não é acostumado mas breve breve não vai pegar o já o costume aí vou levar ninguém na praça levei ali na praça de uns cantos os para casa de novo de outros cantos canto tomei um banho vim aqui comigo na mão aqui primeira vez que eu vim cantando na minha mão né vou ver se eu comprando aí uma linhazinha arrumadinha para aí né a gente botar o passarinho rapaziada deixa eu lá inscreva-se no canal tiver uma notificação vamos que vamos fazer umas porquê com esse passarinho aprontar ele né deixar o passarinho top passarinho não é ruim não rapaziada vai passarinho dar uns cantosinho massa mas é como eu fiz um repassezinho né e que esquentar o bicho botar o bicho para dar uns cantos valeu rapaziada falou fui tamo junto tamo chegam quase 40 mil inscritos aí rapaziada aperta no botão inscrever aí vamos com força valeu